Verão chegou, estação maravilhosa, colorida, que nos remete muita animação, muitas brincadeiras. E olha, eu falo sem medo de errar que essa estação é, sem dúvidas, também a preferida da criançada. O que fazer para entreter a criançada num momento como esse? Quem vai nos responder agora é o animador Iago Costa, mais conhecido como Tio Cenoura. Tio Cenoura, muito bom dia para você. Olá, bom dia. Tudo bom? Seja bem-vinda ao TV Marverão. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Com esse ar maravilhoso, essa vibe super bacana aqui no Coconuc. Tio Cenoura, me diz uma coisa, como que a gente deve fazer para manter a criançada refrescada e também para fazer brincadeiras com ela nessa época tão gostosa, de tanto calor? De tanto calor, né? Primeiro de tudo, teremos que passar o protetor solar, não esquecer do chapéu, da blusa, UV e se programar para não pegar muito sol e estar sempre se hidratando, tomando água de coco, tomando água. O que não pode é se isolar, né? Isso, não pode se isolar. Se tem verão, a gente vai correr o verão fora de casa ao ar livre. O ar livre, na piscina, na praia, aproveitar esse cenário lindo, né? Aqui no Coconuc. Temos um espaço imenso de praia que dá para fazer vários jogos e brincadeiras, não esquecendo do protetor solar e do chapéu. A demanda aumenta muito nessa época do ano para quem trabalha com animação? Aumenta, aumenta bastante porque assim, né? Como um espaço desse, como o Coconuc, também o pessoal está aderindo muito ao recreador, né? Com nossos jogos cooperativos, né? Os clubes também estão tudo cheio, é claro, usando máscara e passando álcool em gel para não ter aglomeração. E me diz uma coisa, de fato as crianças preferem mesmo o verão? Preferem, preferem verão, preferem praia, preferem muita piscina. Por isso que tem que tomar bastante cuidado para não esquecer de passar o protetor solar. Eu queria que você pudesse nos passar algumas dicas de brincadeiras. Por exemplo, se eu moro em apartamento, fica mais difícil de fazer a criançada se divertir, né? Fica. Mas você tem alguma dica do que fazer no verão? Tem, tem sim, no verão dá pra descer e não esquecer de passar o protetor solar, tá? Porque tem amarelinha, tem cabo de guerra, tem pula-corda e entre outros jogos que dá pra brincar, como queimado real, queimada russa. E se a gente vem pra praia, qual é a dica? Primeira dica é o futebol, né? Porque os meninos amam jogar futebol e as meninas adoram pular onda e pegar jacaré. E dá pra fazer isso? Dá pra fazer, tranquilo. Agora tem que chamar um reforço, né? É, reforço de mais adultos a depender do tamanho da turma, né? Isso. Então, geralmente a gente costuma trabalhar com no máximo 10 crianças pra não ter aglomeração e ter aquela turma ali onde o pai vai descansar e o animador vai trabalhar. Aham. Me diz uma coisa, quando a gente vai pra piscina, qual é a dica que você deixa então pra criançada? A dica, não esqueça de botar a boia, né? Não esqueça de botar a boia. Levar um adulto pra estar sempre de olho, porque criança, você sabe, né? Brincou ali, é capaz de se afogar, pra ter o maior cuidado. Lógico que a maioria das piscinas hoje em dia tem muito bombeiro, né? Que dá pra fazer a segurança das crianças. E dá pra também brincar de natação. Dá pra jogar várias bolas, dá pra jogar vôlei também, entre outros. Ô, Tio Cenoura, eu falo um pouco sobre a importância, exatamente, de fazer com que as crianças se movimentem. A gente tá tão acostumado hoje em dia a ver tantas crianças que ficam presas à tela do computador, a telas de televisão. Por isso que o nome do meu projeto é Tio Cenoura Brincar é Coisa Séria. Onde a gente tira as crianças de casa, com cuidado, com proteção. Tirar a criança do computador, tirar a criança do tablet, pra levar a criança pra conhecer outras crianças, pra serem crianças, como jogar bolinha de gude, pular corda, entre outros jogos. E dá pra gente envolver também os pais, os adultos, as brincadeiras? Dá, dá sim. Inclusive eu mandei alguns vídeos de alguns pais participando do Circuito Aventura, que é o nosso Jogos Cooperativo, onde o pai vai fazer atividade junto com as crianças, que é a gicana Pais e Filhos. Dá pra desenvolver várias habilidades, então, das crianças com essas brincadeiras de verão, né? Quais são as principais habilidades que a gente desenvolve? Velocidade, né? Agilidade, desempenho e rapidez. Tem alguma atividade pra... Olha, eu acho que vim uma pergunta agora, de repente, pra você poder ajudar a gente. Quando a gente fala em verão também, a gente fala em viagem, né? Muita gente gosta de viajar. E aí, vão viajar com criança, é uma dor de cabeça pra manter essas crianças. Eu digo, por lá em casa. Lá em casa são três meninas, pra mantê-las focadas, sem chorar, dentro do carro. O que a gente pode fazer dentro do carro, por exemplo? Dá pra fazer um jogo que se chama A Dedonha. Dá pra fazer um jogo que se chama também Pokémon Go. Dá pra fazer Quem Sou Eu. A gente pega um papelzinho, escreve um animal e coloca na testa da criança. No caso, que são três crianças na sua casa, dá pra fazer com as três crianças. E as crianças têm três minutos pra descobrir que animal ela é. Muito bem. Então, essas são as dicas, olha só. O Tio Cenoura já deu dicas pra gente pra curtir na praia, pra curtir na areia, pra brincar. Até mesmo dentro do condomínio, no campo. No campo é o tal sonhado queimado, né? Queimado, aquela brincadeira bem antiga, né? Que eu acho que você já jogou também o queimado. Só que agora a gente tá com o queimado real. Onde tem vários personagens. Onde tem príncipe, princesa, rainha, entre outros. E aí, quem quiser, então, mais detalhes, pegar mais dicas com você, ou até, de repente, contratar seus serviços, o que é que deve fazer? Deve me seguir lá no Instagram, arroba Tio Cenoura. E deve entrar em contato pelo WhatsApp, que é 9950-7195. Tio Cenoura, muito obrigada pelas suas dicas. Obrigado a vocês. É isso mesmo, a gente vai, então, aqui acompanhando. Anotou, então, as suas dicas aí do Tio Cenoura. Aproveita, porque o verão aqui em Maceió é o ano todo. Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. À meia-noite eu tô aí em ponto. Daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando. E você sabe ficar disfarçando pro seu marido não notar. Eu sei, você tava carente, hoje já me falou. Mas na verdade fui eu quem gostou. Quando a gente fez amor. E aí? Vai, cê tem meu WhatsApp. Quando der vontade, se sentir saudade. Se sentir carente. Vou lembrar da gente. Me chama que eu vou. E no sofá, a sala, na rede armada, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, ou na sua cama. A gente faz amor. A gente faz amor. Isso aí, Gabi Barros. Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. À meia-noite eu tô aí em ponto. Daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando. E você sabe ficar disfarçando pro seu marido não notar. Eu sei, você tava carente, hoje já me falou. Mas na verdade fui eu quem gostou. Quando a gente fez amor. Diz, vai, cê tem meu WhatsApp. Quando der vontade, se sentir saudade. Se sentir carente. Vou lembrar da gente. Me chama que eu vou. Ainda só para a sala, na rede armada, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, ou na sua cama. A gente faz amor. Mas cê tem meu WhatsApp. Quando der vontade, se sentir saudade. Se sentir carente. Vou lembrar da gente. Me chama que eu vou. E nos dá para a sala, na rede armada, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, ou na sua cama. A gente faz amor. A gente faz amor. A gente faz amor. Para celebrar o verão, nada melhor do que moda praia. E quem está aqui com a gente agora para trazer muitas dicas sobre esse assunto, Michelle Bispo, da Shelemi Store. Seja muito bem-vinda, obrigada mais uma vez aqui pela sua presença, juntinho com a gente. Amém. Eu que agradeço. Muito bom dia a todos. E principalmente a você, Mara, que me recebe sempre tão bem. E a TV Vermar, né? Por nos convidar mais uma vez agora para falar um pouco sobre a moda praia nesse verão que está bombando. Era isso que eu ia falar. Moda praia já foi aquela época que a gente não se importava muito com ela, né? Que era só colocar um biquíni. Hoje em dia tem mais isso não, né, Michelle? Agora tem muita... Tem muita produção, tem muito acessório, muita versatilidade e muita estampa diferente para você usar mesmo. O que é que está mais bombando aí quando a gente fala de moda praia, hein? Assim, reunindo também conforto por conta das altas temperaturas, né? É sempre bom também a gente estar confortável. O que é que o pessoal está gostando muito? Está se usando muito, muitos tecidos diferentes agora. Certo. Vem o Laíse, que está usando muito para quem vai para a casa de praia, né? Vem muito conchas, né? Que remete ao mar, né? Vem muitas cores, muitos acessórios. E aqui eu quero mostrar este look que eu trouxe, né? Então vamos começar com esse look lindo, né? Que vem em Laíse, que é esse tecido que está usando muito agora. Esse tecido com esses furinhos? Isso. Ah, tá. Que antes se chamava Cássia. Certo. Agora ele todo renovado, que a moda sempre está sendo renovada, vem com esse novo visual que se chama Laíse. Certo. Vamos falar então? Isso. Ele é longo, né? Porque remete a esse estilo praiano. Com essa barra que eu coloquei também para dar aquele estilo mais transversal, que passeia por todas as estações. Lindo. E coloquei esse colar para dar um ponto de cor bem grandão mesmo, para dar aquele estilo à peça. É incrível como o acessório faz toda a diferença. O vestido já é lindo, belíssimo por si só. Esse tecido com esses detalhes, enfim, deixa ele muito sofisticado. Mas quando você coloca esse colar, faz toda uma diferença, né pessoal? O acessório, né? O acessório eu amo. Isso. Eu sou apaixonada por acessórios e ele vem com tudo nessa estação. Muito bem. Então, fica aí essa primeira opção aí de look, né? Isso. Primeira opção. Enquanto a modelo aqui vai renovar o look, vai lá, meu amor, lindíssima, maravilhosa. Daqui a pouco você volta. A gente vai falar sobre algumas das opções de acessórios também de moda praia que a Michelle trouxe aqui para a gente, né? Vamos só relembrar, né? Para o pessoal que talvez esteja acompanhando hoje aí o TV Mar de Verão, como é que funciona a Shelemi. A Shelemi Story é uma loja online que ela trabalha com atendimento personalizado. Ela vai até a casa do cliente, seguindo todas as normas de segurança, frisando sempre o álcool em gel, que eu sempre trago comigo, e a máscara para a segurança do cliente. Então, eu vou até a casa do cliente, ele fala comigo através do direct ou através do WhatsApp, eu vou até a casa dele, levo todas as mercadorias conforme o tamanho do cliente. Por exemplo, o cliente tem tamanho P, eu levo tudo que eu tenho no tamanho P e no estilo do cliente, conforme o que ele escolhe, levo até a casa, ele prova na sua comodidade do seu lar, principalmente nesse tempo agora de pandemia, que não é legal estar indo para o shopping, eu levo tudo, ele escolhe, passa o cartão, aceita todos os cartões de crédito ou transferência na hora, tudo para a comodidade do cliente. Então, ali na sua casa, você pode receber todas as peças da Shelemi no seu tamanho, uma mala totalmente personalizada para você e lá mesmo no conforto da sua casa, você vai poder provar as peças à vontade, vai poder escolher elas com tranquilidade, sem estar ali apressada, com o tempo, com o horário de fechamento de loja, de shopping, seja lá do que for e tudo isso, lá do conforto da sua casa, você vai poder escolher as melhores peças para você poder curtir aí, não só o verão, tá? Todas as demais estações. Vamos agora aqui para a nossa mesinha, para a gente conferir as peças que você trouxe para a gente, né Michelle? Começando aqui, vamos começar pelas bolsas, porque elas são tão lindas, fala para a gente sobre essas bolsas. Vamos começar por essas bolsas que estão super à cara do verão, né? Esse amarelo manga e esse laranja maravilhoso que vem com esse pingente maravilhoso também e vem com esse detalhe, né? Falando sobre a hashtag Amo o Verão. Adorei. Está super em altas hashtags agora, né? Tanto nas redes sociais quanto na vida, no cotidiano. Sim. E aí trazendo isso aqui para a moda, né? Essa daqui, ó. Isso. Esse laranja aí. Lindo, né? Vem também com o pingente. Super cabe tudo dentro, porque a mulher você sabe como nós somos, né? A gente não sai de casa com uma bolsa normal não, né? Tudo a gente quer colocar dentro, porque se precisar a gente já está lá com tudo. Tá, então quando a gente fala de moda praia, lembrando da bolsa, a bolsa é essencial, né? A bolsa é essencial para colocar os óculos, a toalha, a canga, tudo que você precisar, a mulher precisa levar tudo. Muito bem. Seguindo aí nos acessórios, o que mais a gente tem? Eu trago aqui os colares, todos artesanais feitos à mão. São lindos, dão um super toque ao visual, né? Você coloca um biquíni, um maiô e coloca um colar desse, você sai arrasando por aí chamando super atenção. São todos feitos à mão? Isso. Então, olha só, viu gente, que trabalho artesanal lindo e delicado, né? Que a gente, como a gente bem viu aqui, até a Michelle também, né? Tá usando um colar lindíssimo, né? Que a gente estava aqui falando sobre o poder dos acessórios, né? Qual que é o poder deles? Pra gente, pra o nosso look, olha a diferença na Michelle, por exemplo, né? Que coisa linda. Imagina aqui um desses acessórios, com você no seu look, vai fazer total diferença, né? Então, a gente tem esses aqui, que são essa pegada mais artesanal, né? Trabalho manual. Tem o brinco também, né? Tem brinco. Que vem com uma cor linda, né, Michelle? Isso, uma cor linda pra o verão. Inclusive, este look que eu estou usando, que é esse vestido jeans, que eu coloquei o cinto de animal print, que também é um acessório que dá toda a diferença ao look. O colar, que eu também coloquei. Então, é um look básico pra o dia a dia, que também você pode solicitar da Shelemi Story, porque nós trabalhamos com todos os tipos de looks. Então, olha só, tem look aí pra você curtir o dia, tem look pra você curtir a praia. Vamos dar continuidade, então, aqui desse lado? Vamos lá. E esse colar aqui, tá bem em alta, não é? Tá muito em alta. Vamos falar um pouquinho delas também? Tá muito em alta esses colares, por quê? Ele vem toda na correntaria, né? E nessa cor neutra, que dá pra usar do inverno ao verão. Não precisa fechar somente no verão, né? Sim. Porque a mulher hoje precisa de versatilidade. Ela precisa de coisas que possam ir de inverno ao verão, do trabalho à academia, porque a mulher hoje é muito versátil. A mulher trabalha, a mulher corre, a mulher precisa estar sempre no tempo, né? Não pode se fechar só uma estação. Maravilha! Esse daqui, você tava até usando um desse, não foi? Foi. Na semana passada. Olha que lindo, gente. Faz toda também a diferença. Bem colorido, né, Mara? Bem colorido. Isso aqui levanta qualquer look. Verdade. Aqui a gente tem sandália, né? Sempre. Havaiana super colorida, né? Pro verão. É isso. Bem colorida. Vem ela também nas cores neutras, também eu tenho disponível. Pra quem prefere, pra quem não gosta do muito colorido. Eu amo colorido. Eu amo cor, amo acessórios, amo tudo isso. Eu sou super alegre. Então, assim, mas pra quem não gosta, pra quem não curte, prefere um tom mais neutro, né? Um tomzinho mais pachal, também temos disponível. Também tem, né? Agora vamos então aqui pra moda praia mesmo, aqui pros biquínis e maiôs? Vamos lá. Começando aqui por esse maiô, hein? Preto e branco clássico, né? É, black and white, né? Sim. Super clássico, né? Contemporâneo. E ele vem com essa cordinha que remete ao verão, que remete à sensualidade. E é uma boa pedida aí. Ele não tem mais... Ele tanto pode ser usado na praia, como pode ser usado como body, pra qualquer lugar que você possa ir. Colocou aí uma saia, uma calça... Um short. Um short já... Já tá pronto. Já era, já dá pra ir pra todos os lugares. E o legal aqui, até a Michelle tava falando dessas cordinhas, é que dá pra fazer várias amarrações, né? Que o pessoal também tá muito na moda essa questão das amarrações, né? Aí você pode brincar totalmente com as cordinhas e colocar do jeito que você preferir, do jeito que você gosta, pra frente, pra trás, amarradinho na cintura. Do jeito que quiser. É isso aí. Muito bem. Nesse lado aqui a gente já tem os biquínis e você falou das conchas, né, Michelle? Esses biquínis já vêm com as conchinhas pra dar esse ar de praia, né, esse ar praiano. E ele tá nessas duas estampas porque é uma estampa super contemporânea, né, que passeia por todas as estações. Que vem as listrinhas do PIB e vem essa estampa bem contemporânea também. Pois é, ó. Tem aqui uma estampa mais nessa pegada étnica, né? Isso. Aí tem aqui, ó, a calcinha desse biquíni. Pra quem não gosta do lacinho, essa daqui é uma última opção, né? Não marca tanto ali aqui na lateral, né, nos culotes, como a gente chama nos pneuzinhos. E ele vem com essa costura aqui, ó. Sim. Ah, sim, é delícia. No bumbum, essa costura aqui no bumbum, chama empina bumbum, viu? Nossa. Dá aquela levantada no bumbum e dá aquela valorizada. So, tá vendo? Ainda dá pra meter o truque aqui com o biquíni. Dá pra meter o truque. E fazer o empina bumbum, né? Então, olha só, gente, que opções lindas, maravilhosas. Tem aqui, né, o preto e branco, sempre nessas pegadas. Conchas, esse detalhe também aqui da rendinha tá maravilhoso. Tá lindo, né? Tá. Você vê que as peças estão no P&B, mas a cor tá aqui no acessório, na sandália, nos colares, na bolsa, né? Que chama esse ponto de cor e você pode brincar. Tanto pode colocar os biquínis super coloridos, como pode colocar no P&B, na cor neutra, nos tões pachés. Muito bom, adorei. Olha aí, então, a dica. Investe nesses tons mais neutros, né? Mais clássicos nos biquínis pra você poder caprichar aí no colorido com os acessórios. Isso mesmo. Nossa modelo já está pronta. Já vou pedir pra ela chegar aqui pra gente pra mostrar o outro modelito de verão que ela veio. Michelle, explica pra gente qual que é a proposta agora. Olha só, Mara. Agora ela veio com esse maiô de animal print que tá usando muito e usa sempre, não só agora no verão. E coloquei também o acessório de bolas, super na cor da saída, né? Da pareô, que tá usando muito. Todo mundo usando pareô, né? E esse bode, que tanto ele é bode pra usar pra onde você quiser, ele vem com esse detalhe de argola aqui e de um lado só. Voltou com tudo. Tem esse um ombro só, né? Um ombro só, isso. Voltou com tudo agora. E eu queria mostrar pra você, Mara, como as possibilidades de se usar a pareô. Muito bem. Antes da gente mostrar as possibilidades, bolsa também. Olha que linda, né? A bolsa também empalha com esses detalhes de pompom, né? Certo. Ela de rodinha, tem ela também, ela quadradinha, que é super em alta. E os óculos também você encontra na Shelemy Story. Era isso que eu ia relembrar, tá? Pra você aí, Shelemy Story tem tudo pra você mulher, né? Isso, tem tudo. É pra você chegar, você chama a Michelle na sua cara, você vai sair com o look todo, é completo mesmo. Completo. Da cabeça até os pés. Isso. Vamos lá então agora falar sobre as amarrações, né, de pareô. Vamos ajudar aí, pessoal, com muitas dicas. Ela já está com essa primeira amarração, que é a amarração que sempre todo mundo usa, né? A que é mais bem usada. E a gente pode tirar aqui, deixa eu passar aqui. Tá. Vamos tirar. E pode fazer o seguinte. Quer me dar meu óculos? O seu óculos, a sua goza. Isso. Muito bem. Pode fazer o seguinte aqui, ó. Se tiver um colar como esse, você pode até utilizar o colar, né? Já pra... Pra ajudar também nessa amarração. Pra ajudar na amarração. Pode prender aqui no colar, ó. Sim. Deixa eu não ficar na frente, né? E aí já transformou em um vestido? Já transformou em um vestidinho. Olha só. Pronto. Um pareô que antes estava como saia, agora já é um vestido. Isso. Também tem outra opção. E a gente vai virar ele. Tá. E colocar ele aqui do lado. Ó. Fazer o outro ombro. Isso. Que lindo. Ai, gente. Essa modelo é linda, né? Maravilhosa. Essa modelo é top das galáxias. Vamos dar uma altinha pra mostrar aí, ó. Olha só, gente. Outro vestido, né? Outro modelo de vestido pra o pessoal poder ter que ter muita praia. E você também pode usar a chuchinha, né? Que você amarra aqui do lado, né? Se quiser fazer um detalhe. Ah, se quiser fechar mais, né? Os acessórios vão... Você pode colocar um cinto aqui. Gente. Depende agora da criatividade do cliente, né? E a criatividade da pessoa chega longe, né? Isso. Até mesmo no look também, né? É. Tem um que é assim também, viu, Mara? Deixa eu mostrar só mais um. Fique à vontade. Bota o braço aqui pra frente e amarra aqui atrás. E aí deixa ele abertinho. É. Aqui vai ser tipo um coletezinho, né? É. Assim, ó. Amarra aqui. E aí tá belíssimo, gente. Tem pra todos os nomes, né? Tem várias opções. Dá pra fazer mais de dez tipos de... De amarração. Do jeito que você preferir. Dá pra fazer. Dá pra fazer. E essa parede, meninas, é um tecido. Você pode pegar, Mara. Deixa eu ver. É um tecido maravilhoso, enorme. Lindo, sedoso, né? Que você usa muito. Muito sedoso. Muito sedoso. Bem fluido, né? Bem... Muito fluido. Dá pra fazer fotos lindas também na praia. Adoro. Essa daí é a parte que todo mundo gosta. Não é que todo mundo gosta? Pra postar. Muito bem. Então vamos fechar aí o look da nossa... Isso. Vamos fechar com praticidade, né? Sim. Que a mulher hoje quer praticidade. Não quer nada que seja... Isso. Trabalhoso, né? Rogério, pra gente encerrar. O que é que não pode faltar? Top 3 aí na moda praia. Top 3 moda praia. Cor. Cor. Acessórios. Acessórios e muita leveza, né? Tecidos leves. Adoro. Que a mulher possa desfilar na praia e se apasionar por ela mesma, né? Muito bem. Então, cor, acessórios e muita leveza são aí as nossas três dicas pra você poder curtir o verão na moda praia. Ó, excelente. Muito bem vestida. Tá? E dá pra aproveitar bem muito aí essa estação. Contato às redes sociais. Vamos reforçar, né? Vamos reforçar. Vamos lá. Chelemy Underline Story. E o meu contato é 98705 9738. Pode chamar lá no WhatsApp. Muito bom. Então, Chelemy Story, tá? Chelemy tem dois eles. Chelemy Underline Story lá no Instagram. Vai lá, confere as peças, entre em contato com a Michele, já chama ela pra tua casa, escolhe aí e vai embora que tem o seu verão, tá? Amém. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Linda, obrigada mesmo, tá? Amém. Muito obrigada. A gente vai ficando por aqui com esse vlog, mas você não sai daí não, porque ainda tem muito TV Mar de verão pra rolar pra mim. A gente vai ficando por aqui com esse vlog, mas você não sai daí não, porque